Vamos voltar a falar de eleições municipais, porque o Pedro Venceslau traz pra gente uma informação interessante. Uma vereadora, aliada de Guilherme Boulos, trocou o PSOL pelo PSB de Tabatamarau. Traição, né, Pedro? Olha, mais do que vereadora do PSOL, ela era uma liderança, coordenadora do MTST, muito próxima do Guilherme Boulos, e mudou para o PSB, assinou a ficha de filiação nesse final de semana. Por outro lado, o PSB também conseguiu uma importante, quer dizer, o PT conseguiu uma vitória, que eles estão usando pra contrapor, que é o vereador Adriano Santos, que trocou o partido da Tabatamarau pelo PT. Mas o caso da vereadora Jussara Basso é mais emblemático, já que ela sempre cumpriu um papel de liderança no movimento dos trabalhadores sem teto. A Tabatamarau também vem avançando na estratégia de se aproximar de ex-quadros do PSDB, gente que ainda é do partido e que esteve no primeiro escalão do secretariado de Bruno Covas e também de João Dória. Tem alguns nomes que eu anotei aqui, articulação toda sendo feita por Orlando Faria, que até outro dia era presidente municipal do PSDB, segue no partido e é o principal defensor da tese de que os tucanos têm que apoiar Tabatamarau. São eles, Vitor Ali, que foi assessor, foi secretário de infraestrutura de Bruno Covas, do PSDB, vai participar do programa de governo de Tabatamarau. O coronel José Rodrigues, que foi secretário de segurança urbana da gestão de Mário Covas, também tucano. Luiz Álvaro Salles, ex-secretário de relações internacionais da prefeitura, também esteve reunido com Tabatamarau. E a Vivian Satiro, ex-secretária de planejamento, que está participando da coordenação do plano de governo de Tabatamarau. Todo esse movimento aqui ocorre no momento em que os vereadores e deputados tucanos, que são pró-Ricardo Nunes, esperam fazer um ato no próximo dia 19 e divulgar um manifesto em favor do apoio do PSDB ao prefeito. Essa é uma disputa que vem acontecendo também no momento em que o PSDB vive um racha interno. O presidente do partido no estado de São Paulo, Marco Vignoli, tinha conseguido se eleger, depois de uma reunião de executiva, voltar ao cargo, mas aí houve uma intervenção do diretório nacional e ele perdeu o cargo de presidente estadual. Existem essas três teses disputando hoje no PSDB. Candidatura própria, eventualmente do ex-vereador Andréa Matarazzo, que voltaria ao partido, apoio a Ricardo Nunes ou apoio a Tabatamarau. O PSDB diminuiu muito de tamanho depois da eleição de 2022, quando não teve candidato próprio à presidência da República. Apoiou Simone Tebet, tem metade da bancada que tinha até aquele ano, mas ainda assim vive com as mesmas brigas internas que marcaram a história da legenda, quando ela estava no seu auge, nos 28 anos em que o PSDB comandou aqui o estado de São Paulo. Gustavo? Ou seja, nenhuma novidade, PSDB de novo em cima do muro. Obrigado, Pedro Wenceslau.